E antes da nossa pauta número 3, uma informação sobre a eleição presidencial no Paraguai, o conservador Santiago Penha, do Partido Colorado, com quase 90%, 90% das urnas apuradas, já não pode mais ser alcançado, Constantino. Então, o Paraguai se tornou uma ilha, no meio de um monte de país com uma ideologia socialista, comunista, o Paraguai está resistindo e não à toa, Constantino, tem demonstrado melhor. Não, exatamente, os resultados estão aí. Agora, é curioso, né, como para quem já tem os cabelos mais brancos, já passou faz tempo dos 40, a gente lembra o que era a imagem do Paraguai para o Brasil. Era só atravessar ali para comprar produto baratinho e legal, o cavalo paraguaio. E veja que coisa, né, a Argentina, que achava que era a Europa da América Latina, destruída pela esquerda, com mais de 100% de inflação, fizeram um L um pouco antes do Brasil, Venezuela nem se fala, já é game over faz tempo, outros países, Bolívia, Equador, tudo mais ou menos parecido, e o Brasil agora flertando com esse mesmo abismo. E vai sobrar o Paraguai, né, não vai ter como todo mundo atravessar a fronteira para buscar uma vida melhor num país comandado pela direita, não, porque não tem espaço para tanta gente. Então, seria melhor que a gente aprendesse por observação, né, mas brasileiro às vezes é insistente no erro.